Uou, 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 não, é o J, é o Eko, é o Eko, é o Brino Vai me contar como você se sente Cê só pensando em você e eu aqui só pensando na gente Isso me deixa um tanto descontente Você querendo um final e eu pensando em nós lá na frente Eu te valorizava Suas amigas dava ideia e não arrumava nada Eu te valorizava Suas amigas dava ideia e não arrumava nada Foda-se seu ex, seu patrão é um otário Não ligar pra falsa amiga e pra nenhum comentário Eu conto até três, sumo parecendo um mágico Um, dois, três Eu te falei Foda-se seu ex, seu patrão é um otário Não ligar pra falsa amiga e pra nenhum comentário Eu conto até três, sumo parecendo um mágico Um, dois, três Eu te falei Quero que cê vá Eu te amo como eu te quero que cê volte Se demorar eu te espero que cê volte Eu te amo como eu te quero que cê vá Eu te valorizava Suas amigas dava ideia e não arrumava nada Eu te valorizava Suas amigas dava ideia e não arrumava nada Foda-se seu ex, seu patrão é um otário Não ligar pra falsa amiga e pra nenhum comentário Eu conto até três, sumo parecendo um mágico Um, dois, três Eu te falei Eu te amo como eu te amo 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 Eu te amo como eu te amo